Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia a todos, vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje né, dia 8, dia do camelo, dia da águia, também o dia do peru, então tá aí a 6129, 1437 aí do coelho, 6085 aí do tigrão, 7080 aí do peru, 0132 do camelo e 7608 aí da águia, sempre bom julgar valendo o duque de dezena para salvar né, e quem tem oportunidade de julgar na esquerda e na direita melhor ainda né, hoje também tem um bolão aí VaptVupt, então hoje a cartela é 20 reais, na quinta-feira eu dei sorte aí acertei junto com mais 14 pessoas né, deu 15 pessoas aí no bolão, então todo mundo fez 9 pontos, não conseguiu, e olha aqui para a esquerda e a minha direita hein, não conseguiu completar os 10 pontos, mas tá bom, pelo menos já salvou o bacalhau né, show de bola, então quem quiser participar hoje aí do VaptVupt, é só ligar aí para o Arcon, meu grande amigo Guaroldo, tá aí o telefone na tela para participar, eu tô dentro, eu vou tirar os números aí da cruzeta, e tá aí algumas centenas aí para hoje, coloquei duas do camelão aí ó, coloquei a 129 e a 132, coloquei também o avestruz aí com a 802, o ursão aí também com a 792 e 389, a vaca aí com 98, 69 e 393 aí do viado, 108 da águia, coelho também não pode deixar de julgar porque manhã páscoa né, então coloquei a 437 e a 539, outra boa também é a 837, vamos ver se a gente dá um talinho aí na parte da manhã né, bom dia aí a todos aí, um forte abraço e boa sorte!